Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 15 horas e um minuto. Givanildo Costa, comunicando. Ô tu, bela língua esperanto, em mim o pensamento já não é mudés. Fala de sentimentos no canto, por quem te saúdo agora. Ô, onde fica o teu país? Pergunta os homens e você responde. O país da língua esperanto, que já é o mundo inteiro. Todo mundo você pertence. Para o alto elevas o homem, que te tem no coração e de você recebe o belo e o bem. Ao mundo dos homens veio o amor, através de novo sentimento, música do coração. Você constrói a paz na discórdia e fraternidade na desunião. Você me dá esperanto, nova cultura e trabalho. Mas eu dou o que, aluno? Aceite todo o meu coração. Viver a língua esperanto, em mim, la penso já não é mudas. Parola sento e na canto, porque eu vim, me não saluda. Oh, o que você está falando? Demanda as homens. A resposta, a língua esperanto já é o nosso todo mundo. Ao todo mundo você pertence, ao alto elevas você a homens. E quem você está em coro, deve receber um belo bom. Em todo mundo do rosto vem o amor, por novo sentimento, cor-musica. Você faz parte do mal-almo e do frato, e do mal-amico. Você dá o meu esperanto, cultura nova e trabalho. Mas eu dou o meu esperanto, aprendendo, aceito o meu coração. A nossa língua, poema concebido pelo esperantista húngaro Júlio Baggi, em Esperanto. Publicado na revista esperantista Iuna Amico. Em tradução para o português, filho pelo esperantista brasileiro, Givanildo Costa. A minha língua, poema verquita, de lá hungara esperantista Júlio Baggi. Esperanto língua, publicita em la revue Esperanta Iuna Amico. E la Esperanta Língua, Esperanta Língua, traduque gênio. La Brasília Esperanto Cristo, Givanildo Costa. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Yes, eu vou não entrar, gravetinho, que eu escuto, Tasmin. Baneg, 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 aplaudo a Lara de Programa. Esperanto a língua de fratezo. Minha cara, Cláudio, de me faz a Tazmore. Cláudio, esse é o meu técnico. E você, Cláudio, tudo bem? Aquele aplauso, naturalmente, é claro. É o nosso técnico. Minha cara, me quere, o Sheila. De lá, telefono, 3386, Uniquivar, no Lonolo. E a minha amiga Sheila, no telefone, 3386-1400, para você. E você, do Facebook? É, você, do Facebook, que está nos vendo. Passiva conosco. Hoje, nós temos um convidado, conhecido, fora, inclusive, do Brasil. É, Elis de Manildo. Eu não estou com todo isso aí, esse prestígio. Nem nada mais, nada menos, de que o nosso produtor do programa. Já vou dizer o nome daqui a pouco. Você está vendo ele? Naturalmente, é claro. Para todo mundo, aquele abraço. Mandaram aquele abraço para a nossa equipe. Para a Julieta Dulce, que já foi embora. Ou seja, foi fazer outro trabalho. Não foi embora, não, hein? Porque ela está sempre trabalhando. Aquele abraço também para o Renan Retimane, que fala em Esperanto o tempo todo. O tempo todo, não. Algumas frases no programa dele, que vem depois, logo a seguir. E também, aquele abraço para a família Esperantista, que é o Fabiano. Que é a nossa queridíssima Lídia, que é o Exame Hoff e também a Elaine. E quantos outros ouvintes de nosso? É, tem gente. Sabe quem é que eu vou falar agora nesse instante? Nesse instante eu vou homenagear o meu amigo, sabe quem? É o nosso queridíssimo Rodrigo. Rodrigo, que esse dia fez aniversário, ele sempre liga para mim. Ivanildo, quando você fala no meu nome, eu fico entusiasmado. Tá bom, Rodrigo, que é o nosso vice-presidente. E um abraço também para o Tenente Amadeu, lá do HCE. Para tanta gente que nos ajuda e que escuta o programa Esperanto da Ligua da Fraternidade. Para a Nelsa, minha amiga, que está sumida há muito tempo que eu não escuto falar da Nelsa. Nelsa, onde é que está você, garota? Você que é aqui da ilha, junto com a Neide, além de como é que está a Neide também? Você tem visto a Neide? Neide, minha amiga, aquele abraço se você estiver nos escutando. Mas olha que maravilha, que coisa maravilhosa. Vocês sabem que nós instituímos também mais um quadro, esse quadro é antigo. E nós revigoramos, voltamos com ele à tona, ou seja, ressuscitamos. Que é a participação do ouvinte. E nós temos participações, as mais diversas, nós temos duas participações. Uma é da Lídia Maria, que mandou a seguinte frase. Não podemos ir longe na amizade se não estivermos dispostos a perdoar os defeitos dos amigos. A Lídia ficou legal. Lídia, eu vou falar daqui a pouco em esperança dessa frase. O nosso convidado de hoje vai traduzir também. E o meu amigo João Constâncio, que está sempre participando, mandou um pensamento bonitão que diz assim. Que Deus me dê cada vez mais conhecimento e empatia, para que eu possa cada vez mais ajudar o meu irmão em sua saúde física, mental e espiritual. É o João Constâncio que não perde o nosso programa. E você, você do Facebook, você que escuta o nosso, manda a sua frase. Uma frase sobre Esperanto, em Esperanto. Uma frase que verdadeiramente eleve o sentimento de nós como seres espirituais que somos naturalmente. Então, está o nosso quadro, participação do ouvinte. Muito legal. Vocês escutaram a poesia inicial? Maravilha, hein? Esperanto está, não é na onda não, está geral. Pelo mundo afora. Mas olha que coisa interessante. Põe aí, por favor, garoto, uma música daquelas e deixa a gente encantado. Aquelas músicas que mexem com a nossa alma, que eu vou ler. Uma poesia que eu não sei nem de quem é. Que você pode mandar para a gente também. É, olha que maravilha. Cantar a fraternidade no seu sentido mais santo. Unido a posternidade debaixo do verde manto. A babel das línguas traz dor, luto, miséria e branco. Canta teu hino de paz. Verde pendão do Esperanto. Gostaram? É para você pensar. Quem não tem para seguir, meu jovem técnico? Esperanto em Pequenas Doses Esperanto em Pequenas Doses Em todas as línguas existem palavras parecidas com palavras de outros idiomas, mas que têm significado diferente. E isso também acontece com o Esperanto em relação ao português. São os chamados falsos amigos. É preciso prestar atenção para evitar mal entendidos. Aqui vão dois exemplos. Sapo em Esperanto não é nome de batráquio, mas quer dizer sabão. E polvo não é nome de bicho do mar. Polvo significa pó, poeira. É por isso que o Esperanto é mais fácil. Comunicando o Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é para você. O programa que é uma alegria só. Aliás, a Rádio de Janeiro é alegria sempre. E claro, se junta alegria com alegria, alegria dobrada. Maravilha! Para vocês que nos escutam, que coisa maravilhosa. Eu quero acusar mais uma vez, mais uma, aliás, duas cartas, do meu amigo Celso Martins. O Celso Martins, que sempre manda uma poesia para a gente. Olha, eu estou abrindo mais uma vez, mais uma carta, melhor dizendo, dele. E ele manda sempre coisas maravilhosas. E olha, inclusive em Esperanto. E ele sempre promovendo os livros em que ele é autor. Olha, ele tem um livro maravilhoso, que eu disse na semana passada no programa. As drogas, nossos filhos e as drogas. Muito importante, muito belo aquele livro. E tem informações importantes para aqueles que estão vivenciando esses dramas das drogas que muitas vezes envolvem as famílias. Não, mas é preciso que estejamos bem atentos. Portanto, este livro, que é editado pela Doce Morada, é uma instituição que cuida de crianças e também de pessoas de idade, lá de Santa Cruz, que está tendo um programa agora aqui na Rádio Rio de Janeiro. É a nossa queridíssima Doce Morada. Ela que encanta a todos nós. O que é que nós temos aqui, meu jovem técnico? E como vocês são capazes? Como são capazes? A semana passada, nós fizemos uma pergunta que foi altamente fácil e prática. Você que se chama José, José Carlos. Como é o seu nome em Esperanto, hein? Como é o seu nome em Porto e José Carlos? Como é que fica esse em Esperanto? E temos três opções e a correta falheta B, Josefo Carlos. Então, todo mundo que se chama José Carlos, nada de cima, não, meu nome é José Carlos, não. Josefo Carlos. E o pessoal vai perguntar, eu estou charlando em Esperanto, rapaz? E estou falando, existe? Claro que existe. O meu nome está em Esperanto, Josefo Carlos. Que maravilha, que coisa legal. Mas, Fabiano, bom na Antágua. Bom na Antágua, um de Vanildo. Quase que sei de você, hein? Não, não. Que isso. É que você é a nossa atração. É o entrevistado, olha só, ele é o produtor. O negócio de fazer entrevista em casa. Não. Ele é o nosso apresentador substituto e titular também. E também é o produtor. Enfim, o que você imaginar ele faz. Esse garoto vai longe. Tu me fartas boni, senhor? É boni, é caívi. Eu me fartas boni. E lá filino. Lídia, fartas boni. É boni. Ledzino. Ancal boni. O sentido é que ele fala bem, Esperanto. Ele não está aqui só para dizer. E eu falo somente algumas palavras. Fala bem esse garoto. Nem tanto. Nem tanto, nem tanto, nem tanto. Porque essa é a pergunta da semana passada. Em que eu já disse, né? Você se esquece e chama José Carlos. Como é o seu nome, Esperanto? E temos outras opções. E as opções já corretas. Falei até bem. E o Zé Fucaro. E foi tanta gente que participou. Eu fico impressionado com o número de pessoas que participaram. Olha só, pessoal. Você do Facebook. Tudo isso aqui é de participação, tá vendo? Quer dizer, o programa é escutado. E você participa. E quando você participa, nós citamos o seu nome. Para você imaginar. A semana passada nós tivemos 40 curtidas e 245 visualizações. É, Fabiano. Que coisa séria. Hoje já estamos com 23. Olha aí, rapaz. Em 15 minutos de programa. Em 15 minutos de programa. Pois é, pois é, pois é. E na pergunta que nós fizemos, quem ganhou foi o Willis lá de Vargem Grande. Vargem Grande. Pois é, Willis. Meus parabéns pela sua participação. Você ganhou uma camisa maravilhosa que nós vamos trazer na próxima quinta-feira. Não, na próxima terça-feira, tá bom? Você vai dizer, mas como demora. Eu sei que você está querendo usar a camisa por aí e divulgar Esperanto. Mas espera um pouco mais, garoto. E tivemos quanta gente. E na nossa relação, quem ganhou, portanto, foi o Willis. Nós tivemos tanta gente, o Fabiano, no Facebook. Nós tivemos desde a Marli Colas até a Mônica Cristina Almeida de Araújo. Gostou? Muito bem. Muito legal, hein, rapaz? Muito legal. Muito legal isso. Que a pergunta para hoje é a seguinte. Pessoal, atenção, hein, pessoal. Valendo, hein? Valendo mais uma camisa. E hoje vai ser mais uma camisa de adulto para você, hein? Olha que maravilha. Presta atenção quanto à pergunta. Olha só, pessoal. Ela é considerada um inseto, ela ou ele, né? Um inseto repulsivo pelas pessoas. Pelas pessoas, é. Esquecendo-se que tal animal culo é também criatura de Deus. Como é seu nome, hein, Esperanto? Mais uma vez. Ela é considerada um inseto repulsivo, repugnante. Olha, nossa. E o pessoal quando vê, não é só as mulheres não, os homens também. Pelas pessoas, pelas pessoas. Esquecendo-se de que tal animal culo é também criatura de Deus. Como é seu nome, hein, Esperanto? Será que é na opção A? Olha só. Presta atenção, hein? Será que é na opção A, Blato? Será que é na B, Tevalo? Ou será que é na C, Bovo? E, pessoal? Será que é na A com Blato? Será que é na B com Tevalo? Ou será que é na C com Bovo? Será que é A, será que é B, será que é C? Não sei, não sei não. Quem é que não temos a seguir, meu jovem simpático amigo Cláudio? Alô, amigos. Aqui Fabiano Henrique para apresentar mais uma canção em Esperanto inédita no Rádio Brasileiro. Alô, esta é a mim. Me demanda, me enxuposte ao longo. Me reencontro a mim. Por favor, que sei que eu não há. Leu dire o tempo, nem curaça. Se a mim, meus filhos, não sei. Se a mim, meus filhos! Então, se a mim, meus filhos, você não se levou. Fabiano, você anunciou a música e mandou os detalhes? Dica pra gente. Ah, sim, Ivanildo, que falha imperdoável. Pois é. Sim, nós estamos ouvindo diretamente da Espanha. Olha, Cristina Cacelha cantando Hello. Rapaz, eu pensei que fosse a Adélia própria, né? Mas é a Cristina Cacelha, rapaz, parecido com a voz da Adélia. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Estou entusiasmadíssimo. Vamos ouvir. Eu quero ouvir também. Vamos ouvir. Alô, que eu privi? Me cuti nem as farol e prim, milonga e me vedámas. Me esperas, que te oponhas. Me esperas, que por amba un dia, finis as laté. Me esperas, que te oponhas. 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 Continuem a simonia. Mais músicas. Rádio Rio de Janeiro. Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Novo disco de grupo esperantista sueco. Famílias esperantistas reunidas na Alemanha. Professores de Esperanto realizam intercâmbio na China. O E.A. em busca de novo diretor. Um giro pelo movimento esperantista. Congresso Universal de Esperanto começa no próximo sábado. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Comunicando o Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é. Está visitando a gente o nosso amigo Pablo. Grande Pablo, esse garoto vai longe. Técnico muito bom, esse menino. E o nosso Sérgio Melo. E você, vai visitar a gente quando? Porque o Caio, que está cuidando nesse momento do nosso Facebook, está presente. Mas, Fabiano, diz que o Facebook está bombando, é isso mesmo? Está bombando, Givanildo. Até agora, 20 minutos de programa, 30 curtidas. O que é isso? Tem alguma coisa que aconteceu lá na Jamaica? O que é que está nessa? Tem, irmão. Olha só que participação interessante. Francisca Liduína da Silva. Ela faz curso de Esperanto lá no Centro Espírita Leão de Anílio. E eu tenho o prazer de conhecê-la. Ela falou aqui, ó, tem uma amiga, primeiro ela saudou, né? Bonantago. Bonantago para ela também. Tem uma amiga cujo marido está numa competição na Jamaica. Ela depois me falou que é uma competição de tiro ao alvo. Sim. E ela levou a bandeira do Brasil e a bandeira do Esperanto. E na abertura do evento, ela desfilou ao lado do marido com as duas bandeiras. Muitos se interessaram em saber que bandeira era aquela e assim ela divulgou o Esperanto. Maravilha, né? Legal, né? Levando o nome do Esperanto num evento internacional. Cada vez mais. Aliás, quem faz muito disso é aquele corredor internacional esperantista. Você conhece ele. Nosso Walter. O nosso centenário presidente. O atleta do Esperanto. O atleta do Esperanto. Grande garoto. Científico mesmo, hein, garoto? Quer um tempo a seguir, meu jovem técnico? Fabiano, eu fiz uma onda aqui agora. Dizendo que você vai se entrevistar. Ele disse, mas eu não sou da casa. É que ele quase não aparece por aqui. Então, quando ele aparece, vamos entrevistar. Não é fácil que ele está por essas paragens. E aí, tudo bem, rapaz? Tudo bem, Ivandio. E as atividades, como é que estão? Estão indo, né, Ivandio? Aquela luta de sempre. É, né, rapaz? Faz parte, né? Faz parte da aprendizagem. Toma de provas, expiações. Expiação, né, mano? Mas as consolações e os benefícios são inumeráveis também, né? São muito maiores do que as expiações, as tores de Mário Zerdão. E como é que está a Lídia Osamirouf, não? Fabiano e lá. É bem, graças a Deus. Deve estar vendo lá em casa, né? É mesmo, manda um alô para ela ali. Vamos lá, rapazes. Salutam, Lídia. Eu já falo em Fernando. 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 Você não imagina o que é que eu falo em Fernando. E é tipo Parolas Pátio. É mesmo, rapaz. Lídia, você já sabe a tradução? Quero ouvir. Aliás, o Fabiano disse que vai trazer você um dia aqui, hein? Você falar em Esperanto, hein? Com certeza. Porque eu já estou acertando lá com o Renan, que está estudando de Fernando comigo, para saber a pronúncia dele, rapazes. E ela, Givanildo, gosta dessa coisa do rádio, né? É mesmo? É. Ela gosta de ouvir. Ela gosta de ouvir. Às vezes, ela canta a vinheta da Rádio Rio de Janeiro em casa. Gosta de ouvir também. Gosta também muito de ouvir futebol pelo rádio. Ela gosta. Ela sabe. É mesmo. Sabe as emissoras. Gosta da Rádio Rio de Janeiro. Eu acho interessante que esses espíritos vêm preparados também para o Esperanto. O Renan, ele está estudando de Fernando. Esperanto, lá, nós ensinamos de Esperanto, palavras, né? Iniciando a criançada lá no Trabalhão Espírita Paulo Esteve em Cordovil. E ele faz parte da evangelização. Depois eu dou a sequência na casa dele, que mora por lá, Silvio. Uma vez, uma amiga nossa que está estudando conosco, e estava estudando com eu, ele e ela. Uma senhora, já. E ela, aquela, aquele curso inicial do Jai Salles. Que ele vive fartas, né? E lá tem o que ele vive fartas. E essa amiga nossa tem dificuldade de falar o horror. Ela fala, que ele vive fartas. E aí, o Renan, como é que é mesmo? Ele, que ele vive fartas. Cheio de moral. Ela fala, Givanildo. Ele já sabe pronunciar legal, né? Pois é, fazer o quê, né? Pois é, pois é. Mas, Fabiano, quer dizer que... A pessoa já vem, né, Givanildo? Já vem, né, rapaz? Vem, né? Então, isso aí não é coisa de espírita, não. Não, ela... É coisa de espírito. Não, eu vejo isso lá, lá com a Lídia, né? Ela é pequenininha, ela já identificava, ela... Ela ouve a sua voz no rádio, ela sabe. É mesmo, já identifica. É de Givanildo, sabe o esperanto. Que maravilha. Aliás, o primeiro presente que ela ganhou, né? Que eu... Eu coleciono rádio, né? Sim. Coleciono rádio de pilha. E aí, o primeiro presente que eu dei para ela foi um dos rádios da minha coleção. Sim. Dizendo para ela, olha, para você ouvir na Rádio Rio de Janeiro. Maravilha. Se você quer continuar escutando o nosso programa, vamos dar uma parada por causa dos nossos comerciais. E, a seguir, nós teremos o que, meu jovem? Esperanto, a língua da fraternidade, é claro. O mundo do esperanto está ao seu alcance na cooperativa cultural dos esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloge 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo o Mundo Melhor. 1.400 AM. A emissora da fraternidade. Chegou a tão esperada peça, Paulo e Estevam, ou musical, de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. A apresentação será no dia 5 de agosto, domingo, às 17h, na Areninha Carioca, Hermeto Pascoal. Praça 1º de Maio, sem número em Bangu. O ingresso é 60 reais a inteira. A meia é 30 reais. E todos que levarem 1 quilo de alimento não perecível, pagam 25 reais. Informações pelo telefone 3088 6519 Produção, ou 3463 4945 Areninha. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos, na emissora da fraternidade. Ligue agora para 3386 1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21 3386 1404, ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio, que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação, rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Atenção ouvinte, você que curte a Natasha McKenna. Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. Marcelo Daimon. Segue o sol, segue o sol. E Tiago Brito. Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido. Os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site rádiorriodejaneiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências de contas www.radiorriodejaneiro.am.br Muito obrigada. 15 horas e 32 minutos Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givanildo Costa Congresso Universal de Esperanto Começa no próximo sábado Num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas Plantão Esperantista O grupo sueco La Perdita Generación lançou o single La Tienta Foyo O formato single corresponde ao antigo compacto simples, disco que continha duas músicas A faixa título é uma homenagem ao programa de rádio Varsóvia Vento A outra música, intitulada New Nidias de Orbitoi, convida o ouvinte à reflexão e à meditação A revista El Popolat Nio avaliou positivamente o trabalho E a obra está disponível em meio eletrônico no site www.vinilcosmomp3.com Termina no próximo sábado, dia 28, mais um encontro da família esperantista As atividades acontecem em Milhausen, na Alemanha O evento é destinado a agrupamentos familiares, onde o esperanto é usado no dia a dia A programação consiste de atrações que promovem a interação de pais e filhos Como jogos, gincanas, passeios e apresentações musicais e teatrais Aconteceu na China um intercâmbio entre professores de esperanto O evento ocorreu no último dia 3, numa escola de ensino médio localizada em Dandong Próximo à fronteira com a Coreia do Norte Participaram 18 instrutores provenientes de várias regiões do país Bem como um grupo de esperantistas da cidade A pronúncia da língua internacional neutra foi o ponto principal das discussões As palestras foram enriquecidas com cantos e atividades interativas Ao final, os professores partiram em direção à capital norte-coreana O E.A. em busca de um novo diretor Detalhes com Julieta Dulce A Associação Universal de Esperanto está em busca de um diretor Em votação realizada em 16 de março A entidade não conseguiu preencher uma das duas vagas em questão Sobrou o posto de diretor de congressos e cultura Um comunicado de imprensa foi publicado a fim de convocar possíveis interessados A eleição ocorrerá durante o Congresso Universal de Esperanto em Lisboa Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce Um giro pelo movimento esperantista O músico esperantista brasileiro Rafael Milhomen lançou o CD instrumental Flugantay Melodioi Está em andamento o concurso da Liga Internacional de Esperantistas Radio Amadores Ileira Acontece em Madri, na Espanha O Congresso da Liga Internacional de Professores de Esperanto e Lei A Organização da Juventude Esperantista Brasileira vai realizar entre 6 e 9 de setembro Mais uma edição do Encontro de Inverno Vina O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis A mais movimentada agenda cultural A maior variedade de livros, CDs e DVDs Avenida 13 de Maio 47, Sobrelógio 208, no centro do Rio de Janeiro Telefone 2220-7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto Vai começar nesse sábado o centésimo terceiro Congresso Universal de Esperanto Lisboa já recebe Esperantistas provenientes das mais diversas regiões do mundo Até o momento, aderiram cerca de 1.600 pessoas De 75 países O tema é Culturas, Línguas, Globalização Para onde agora? O movimento espírita vai marcar presença por meio da tradicional reunião da editora Lorenz Quando ocorrerá o lançamento internacional dos livros Almanac Lorenz 2018 Elacenditoy Ouvintes e apresentadores de programas de rádio e podcasts Também vão se reunir Haverá apresentações de música, dança e teatro O destaque na parte artística será o show do cantor francês Yomou Simultaneamente vai acontecer o Congresso Infantil O Congresso Universal de Esperanto vai terminar no dia 4 de agosto Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é Quero que siga um jeito valendo uma camisa bonitona pra você, hein? Olha, tá muito legal Ela é considerada, ou ele ou ela, né? Um inseto repulsivo pelas pessoas Esquecendo as pessoas naturalmente Que tal o animalculo é também criatura de Deus Hein, pessoal? Como é o seu nome, Esperanto? Será que é na opção A? Presta atenção, hein? Blato? Será que é na B? Tivalo? Ou será que é na C? Bobo? Será que é A? Será que é B? Será que é na C? Sei não, sei não, sei não Vocês já sabem, né, Fabiano? Sei, Givanildo E como tá sabendo? O pessoal tá acertando Maravilha, tem uma gente participando, rapaz? Tem sim, Givanildo Nossa, olha aí Só vou dizer qual é a resposta certa Pois é, senão fica fácil Tem muita gente quente, tem Pessoal de vocês Mas se só dá perguntas fáceis É pra facilitar pra vocês Vamos lá, Givanildo Participação de Odaleia de Oswaldo Cruz Essa aqui não disse a letra É Fernando de Madureira, opção A Pedro Luiz de Vila Valqueire, opção A Estou na Escuta e gostando muito do programa Um grande abraço a todos Rosa de Lima de Cavalcante Givanildo Não esqueço de você e do Esperanto Saudades, um grande abraço João Constância de Anchieta, letra A Marisa de Anchieta, letra A Clarice de Anchieta, letra A Iria de Brás de Pina, letra A Todo mundo de letra A, hein, Givanildo? Todo mundo, né, Ravain? Será que eles têm razão? Muito sério, não sei, não sei, não sei Junciléia de Brás de Pina, letra A Audiência total em Brás de Pina, hein Brás de Pina, o pessoal está com vontade Estou gostando de ver, radicuando lá, hein Maria Clara de Brás de Pina, letra A Arthur da Ilha do Governador, letra A Angela de Niterói, letra A E pelo Facebook chegaram as participações de Francisca Liduína da Silva de Padre Miguel, letra A João Batista de Mesquita, letra A Els Emrit, letra A Ela da Ilha do Governador O negócio é interessante para o pessoal que está participando pelo Facebook Que por gentileza manda o endereço de vocês E também, é, além do endereço Mande também o seu nome todo Para a gente mandar o brinde pelo correio para você, naturalmente Se é do Rio de Janeiro, do estádio Ou procura aqui na Rádio Rio de Janeiro Ou direto lá na cooperativa Cidadãos e Esperantistas Fabiano, você estava mostrando alguma coisa Aliás, se eu falar uma coisa para vocês também A participação de ouvintes Você vai mandar uma frase Pode ser a frase, pode ser em Esperanto Em português, falando sobre Esperanto ou não É uma frase que realmente enobreia seu coração Você vai receber um brinde É, já tem duas pessoas que já estão na relação Para receber um brinde Você do Facebook, participa conosco Fabiano, você estava mostrando uma maravilha Uma maravilha nesse instante Aqui no nosso Facebook Exatamente, Ivanildo Está acontecendo, até foi falado agora no noticiário Sim A respeito do congresso da Liga Internacional de Professores de Esperanto Está acontecendo neste momento em Madrid Olha aí E aí nós pegamos aqui por esse avanço tecnológico imenso Que a gente está tendo oportunidade de presenciar no mundo E aí um companheiro lá da Espanha botando ao vivo as imagens do evento Tanto que agora o pessoal está fazendo um passeio E aí é o Falando em Esperanto Falando em Esperanto Eles foram fazer um passeio lá no ponto turístico lá em Madrid E aí o companheiro Ángel Arquílios Lá de Madrid Fez essa filmagem e mandou pra gente E a gente aqui na hora falou É Me parou Lá se pritiu Evento Nuno Pera de Rio de Janeiro E aí Ou seja, nós falamos sobre o evento agora Então estou recebendo nesse instante lá em Madrid Já teve reação lá Já teve reação lá, viu? Já teve reação lá Maravilha Você disse que se esperava que não fosse Pois é, pois é Mas Fabiano Você está sendo obrigado Como dizem em Esperanto De Viguita Você está Você está Enfim Está participando conosco Para falar do Esperanto no mundo atual, Fabiano Sim Quer dizer, a gente Não precisa nem falar disso mais, né? Mas eles acham que não funciona Não é não? Como é que você vê no mundo atual? Aliás, estão em uma notícia muito interessante Em que você falou agora há pouco Confirmando esse evento E você que tem contato com o mundo inteiro Usando o Esperanto Como é que você vê Qual é a tua visão atual do Esperanto Em várias partes do mundo Não dissemos, inclusive, o congresso Que vai acontecer agora em Portugal O ano que vem Vai ser lá para os lados da Eu sim Da Finlândia, né? Da Finlândia, né? É Como é que você vê, de modo geral Você que tem esse cunho jornalístico Eu vejo assim, né? Por um lado, Ivanildo O idealista gostaria que a coisa estivesse Mais, né? Mais efervescente Mas eu vejo com Claro, com bons olhos Com muita alegria Essa coisa do Esperanto Esse desenvolvimento, né? Do Esperanto em todo o mundo Eu estava pesquisando ontem Para terminar o texto do noticiário E aí eu estava vendo A programação do congresso Que vai acontecer agora lá em Portugal, né? Sim Infelizmente nós não pudemos ir, né? Que a gente ia fazer a nossa caravana da Rádio Rio de Janeiro Faltou aquele tempo valoroso Enfim, né? Mas Fica para uma próxima Nós estamos organizando para ir ao vivo e acordar Se preparem para os congresso internacionais Aí você vê A programação Tinha um evento muito interessante Do qual eu gostaria muito de participar E acredito que você também Que era a reunião do pessoal da AERA Sim Do pessoal ligado ao rádio esperantista, né? E aí você vê que a coisa tem um desenvolvimento Pelo número de pessoas que produzem E apresentam programas de esperanto Pelas emissoras Mais diversas no mundo E também agora pela internet Os programas que o pessoal chama de podcast Sim Né? A pessoa pode baixar e ouvir a qualquer momento No seu computador, celular, no tablet, enfim Então Isso daí é uma prova inequívoca Agora mesmo nesse comentário que nós fizemos A respeito do evento lá na Espanha Você viu dezenas de pessoas lá reunidas Prestando atenção a uma palestra sendo feita ao ar livre E o congresso internacional já tem quase duas mil pessoas Perfeitamente Que irão participar do congresso lá em Lisboa Perfeitamente O companheiro lá, organizador do comitê local Tinha jogado pra cima uma expectativa de 3 mil pessoas Mas a gente sabe que na situação atual do mundo Né? Que é uma crise financeira que não é só no Brasil Não, a gente atingir 2 mil pessoas Tá um número muito bom Tá muito bom Sim, sim, sim Então É inequívoco Quase 60 países representados já Ou mais de 60 países 75 países ao todo 75 países Olha É um fenômeno E o Brasil está entre os primeiros colocados É, o Brasil está entre os primeiros colocados A facilidade da língua, né? A língua é a mesma, né? Apesar das diferenças, né? Mas, enfim Eu tenho que dizer que O momento é favorável ao Esperanto Sim Sob o ponto de vista também aqui da Rádio Rede Janeiro A gente só ia esse programa com duas exibições semanais Mais o curso de Esperanto aos domingos Mais o programa da FEB Mais a questão do Face, da internet Para a pessoa poder ouvir e ver também A nossa apresentação aqui No momento que quiser Claro E programas, inclusive Todos em Esperanto E para os programas da internet Todos em Esperanto Em Esperanto Falando sobre Esperanto E sobre Doutrina Espírita também, né? Ou seja Você é uma Rádio Espírita Esperanto está bem, né? Mas independe De você estar ligado a uma Rádio Espírita ou não Aí você vê Hoje é dia 24 Sim Daqui a dois dias, né? Antigamente o pessoal comemorava no dia 14 Hoje em dia comemora no dia 26 O lançamento do primeiro livro Sim Se você for parar para pensar Aqui em 1887 A coisa começou com um homem só E um livrinho só E hoje tem aqui Uma emissora de porte Médio para grande Como a Rádio Rio de Janeiro E sem contar Aquelas de outras Sem contar as outras Grandes emissoras A Rádio Internacional da China Que é a maior emissora do mundo Exato A Rádio Vaticano A Rádio Havana Cuba É, exato A Rádio Rádio 3 ZZZ Que fica lá do Canadá No Canadá Na Austrália Na Austrália Tem outra rádio lá Na França Então a gente está tratando A gente está tratando Por exemplo Para quem começou com um livrinho só Uma pessoa só Alguém diz assim Mas vem cá Mas tem quase 130 anos 135 anos Só isso Ele se esquece Que as línguas São milenárias São centenárias É, houve, né Eu acredito, Giovanni Que se não tivesse Acontecido As duas guerras Sim Eu acho que o desenvolvimento Do Esperanto Teria sido muito maior Muito maior É porque o eixo Econômico-financeiro do mundo Mudou para os Estados Unidos Exato Saiu da Europa Na Europa estava havendo Uma divulgação maciça Do Esperanto Sim E com as guerras Muitas pessoas Desapareceram E tal O Esperanto foi ter seguido Interessante isso que você está falando Após a Segunda Guerra Mundial Muita gente ficou perdida Muita gente Vagando pela Europa Tá E que em função do Esperanto As pessoas foram localizadas Localizadas Eu certa vez Eu li Uma Porque a UEA A UEA Nesse período da guerra Associação Internacional de Esperança Estava fazendo a revista Não era nem revista Não se pode dizer que a revista É um órgão informativo Redigida a máquina E aí as pessoas procurando O paradeiro Da família do Zamenhof Olha aí Eu falo isso aqui com você A emoção que eu sinto É a mesma de quando eu li isso Pela primeira vez O pessoal procurando saber Onde é que está Lídia Onde é que está Sofia Onde é que está Adão E o pessoal chegando Olha O Adão Infelizmente foi morto No hospital de Varsóvia Em 42 A Lídia E a Sofia Foram encaminhadas É até difícil A gente falar isso É emocionante Na verdade O Zamenhof Que teve toda a sua família Dizimada pelo nazista Pois é Sobrou só A Nora E o Neto Que está encarnado até hoje É Que está encarnado na França E eu tive essa oportunidade De mandar para ele Quando a minha filha nasceu Que eu botei o nome de Lídia E a menina Já tinha dele A filha do Zamenhof E aí ele viu A foto da menina Da minha filha E se emocionou também É mesmo Eu tive o prazer de conhecê-la Aqui no Brasil Eu não tive Mas eu tive essa oportunidade De mandar para ele Ele falou assim Tu versus Esperanto Eu fiquei mais ou menos No ar Esperanto? Eu sei esperantista Não me és esperantista Não tu versus Esperanto Aí eu comecei É realmente Esperanto significa Aquele que espera Esperançoso Eu achei muito legal Aliás o pessoal Que fala italiano Sabe Acha que o Esperanto Não funciona Claro que funciona Ele disse que funcione muito É que nosso amigo Marcílio Além de falar inglês Fale italiano E outro dia ele ficou emocionado Quando viu por lá Com essa escrita em Esperanto Não é isso mesmo? Viu? Mas vamos escutar Alguma coisa sobre livro? Vamos escutar O esperantista em foco? Vamos lá Nossa disse chegando Vamos lá garota Nossa disse saia falando De um livro esperantista Feito por um esperantista De outro país Traduzido por uma outra pessoa E outra falando De outro país É uma maravilha Esperanto faz milagre Põe para a gente aí garoto O livro esperantista em foco Quero ver O livro da semana É Factos e fantasias De Marjorie Bulton Láu Rosângela Maia E um grande legado Para as culturas E culturas De outros povos Para as contas Fábias Rúmeras E histórias Que estão em casa A maior parte Número O livro da semana É Fatos e fantasias De Marjorie Bulton Segundo Rosângela Maia Eis uma leitura agradável Sobre culturas e costumes De outros povos Através de contos Fábulas Rumorismos E histórias Cujo conteúdo Enriquece-nos O conhecimento O vocabulário E as expressões idiomáticas Eis mais um livro recomendável Pois é, pois é, pois é Diz para a gente O meu amigo Marcílio Que é Participa, garoto Então responda para a gente Urgentemente Ela ou ele É considerada Ou considerado Um inseto repulsivo Pelas pessoas Esquecendo-se Essas pessoas Que Esse animóculo Também é criatura de Deus Ei pessoal Começa o nome Esperanto Será que é a opção A Blato? Será que é na C Tivalo? Ou será que é Na C não Na B Será que é na C Ou será que é na C Bovo? Será que é na A Será que é na A Com Blato? Será que é na B Com Tivalo? Ou será que é na C Com Bovo? Ei Fabiana Posso dar uma dica? Dica lá Ela só tem uma chance De sobrevivência Pois é Quando a pessoa está descalça Está descalça Aliás Diz-se que as mulheres Não gostam muito Olha ela E sai correndo Pula para cima da cama Sobe na cadeira Eu estou a familiar A minha irmã Que não pode Ver esse animal Pois é Pois é Pois é Aliás está participando Com a família também O André Luiz O nosso filho Com o neto também Que é o nosso queridíssimo Carlos Gabriel Está sempre a família Participando O papai Obrigado Pátio Pátio é paizinho Obrigado garotos Pois é Pois é Pois é Meu jovem Nós somos quase terminados Não fica triste não Que pena né Mas eu quero anunciar também Fabiano Que no próximo No próximo dia 19 de agosto Nós teremos a nossa amiga Alcione Curitiz Fazendo palestra Ela que é esperantista também Lá no Tabernáculo Espírita Paulo Estevam Sobre o tema Erga o olhar Será portanto No terceiro domingo Do meio de agosto Cinco horas da tarde Ali na Juventus de Menezes Cinco sete oito Em Cordovil Não precisa ser somente espírita não Pode ser Se você quer elevar Sua estima Vá participar Embora fale espernante Muito bem Vai falar em português E Fabiano Para você também A outra novidade É que teremos Na praça Amanhã Teremos a nossa amiga Laura Alcântara Falando Sobre um trabalho Que nós temos na cooperativa Que é passeando Pelo Rio de Janeiro Falando em português Em esperanto Olha só Você pode passear Mas é só esperando Não vai ter em português também Quer a maior informação Liga para a cooperativa O telefone é 2220-7486 Fabiano E tem mais informação Fabiano Chegando aqui as participações Correndo Edna de Vila Valqueire Letra A Lineira e Daniela de Vazlobo Letra A Ivanildo Estamos na escuta Abraços Pelo Facebook Gilberto Toste da Gama De Sepetiba Letra A Grande Gilberto Você está sumido garoto Cadê você rapaz Sou Gilberto Quero ver você garoto E Cristina Mendonça Letra A E olha só Enfim Está o programa bombando Mas não fica triste não Vamos botar só um pouquinho Daquela música Para a gente só escutar Uma música do Nordeste Pelo autor do Nordeste Que maravilha Quem é que vai cantar para a gente Fabiano Tarcísio Lima Vamos escutar Biro do Blanco Como é que é isso em português Pássaro Brown Eu quero ouvir Vamos ouvir Claro Eu sempre escrevo de Brasil Quia luchas poesia Tropicalando Eu sempre escrevo de Brasil Pois é E mais para você Essa última notícia Olha só No próximo dia 18 de agosto Isso no sábado Vai teremos uma palestra Em português Sobre Evangelho Espiritismo Esperanto Taranto Sérgio Na Rua dos Invales 182 Presta atenção O nosso amigo Moisés dos Santos Pereira Lá do Centro de Educação Em Orientação Espírita Vai falar sobre esse tema O Esperanto e a Lei de Sociedade Onde está ligado o Esperanto E a Lei de Sociedade Vamos lá Olha que maravilha Que legal Você está convidado E te manda participar Fabiano Taranibara Isso de 10 a meio dia Vamos embora Fabiano Vamos sortear os acertadores Vamos Se você disse que a resposta correta É o que Fabiano Letra A Blato Blato Barata E quando o pessoal Foge da barata Não é não Vamos mexer para lá Vamos mexer para cá Fabiano Vamos ver Saiu para quem Para ser o Facebook Que que é isso Fabiano Saiu para Elce Elce Henrique Da Ilha do Governador Minha jovem É que recebeu o Supremo Aqui na ilha Meus parabéns Parabéns Que coisa séria Muito bem Vamos embora Vamos nessa Do carro H seu Diz lá pro próximo Semaino Tudo certo Diz Da cor A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade A Rádio Rio de Janeiro